Foi um processo necessário para o seu crescimento espiritual. Deus não te desamparou em nenhum momento dessa jornada, em nenhum momento dessa caminhada. É necessário você aprender a libertar-se dos traumas que você, o Senhor, já está agindo na tua vida. Então, liberte-se desses traumas e se entregue totalmente na presença de Deus. Se lance na presença de Deus. Existem marcas na vida da gente que vão servir para a gente lembrar que a gente venceu e que Deus nos honrou. Então, confie. Você lhe traga à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Recorde apenas das lutas como amadurecimento, para jamais você esquecer do amor de Deus e de não voltar mais para o lugar de onde você saiu. Deus está com você nessa luta e essa luta, ela tem um fim. Deus manda te dizer, minha filha, eu ouvi a tua oração, derrestroplácio minédia. Creia na minha providência. Sou Deus que te protege e tenho providência para esse momento de aflição. Você dará a volta por cima. Aguarde, porque já escrevi a hora da virada em tua trajetória. Amém? Porque assim, meu irmão, minha irmã, você vai conseguir. Você vai avançar e vai prosperar. Você crê e recebe? Pois crê e receba, declare, eu creio.